Eras para o orgulho do Brasil a encarnação da bravura santa, do destemor sem bravatas. Buscavas no sopro da velocidade um jeito quase inocente de repartir conosco as glórias de teu jovem reinado. Em cada corrida, levavas pulsando contigo a nossa certeza de mais um triunfo. Eras um vencedor. Escondias a doçura de teu rosto no fantasma do elmo e do capuz branco, mas teu límpido coração estava sempre à vista. O coração de um menino predestinado às venturas deste mundo e do outro mundo também. Agora que já estás mais que sempre nas mãos do Senhor, guarda contigo a nossa prece, que de ti guardaremos com saudade eterna a lembrança de um herói, de um amigo. Que Deus o tenha, Ayrton Senna.